O Nicaru Pua Bidi Elara 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 Amém. 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 E a ronyou, e a rainha. Amém. 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 Se transformar é o glúteno. É o glúteno. Como? É o glúteno que você vai fazer. Ok. Eu vou fazer o glúteno. Ok. 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 É o que você vai fazer, está o magnético. Ok. É o que você vai fazer. Não. É o que você vai fazer isso. Não. Isso. Ok. Porque esse acordo com ela faz isso. Bem. Sim. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Então ela vai fazer isso. Ok. Sim. Eu estou fazendo isso. É, mas eu quero que você faça. Agora eu vou fazer isso. Sim. Né? Esse é o que você fala. O que você senta? É o que você senta? Nos três dias, você disse, o que você quer dizer? Não, não é. É isso que eu quero dizer! É isso que você quer dizer. Você quer dizer, você se está aqui. Pera. Você disse, o que eu estou dizendo? Bem, você não tem que saber onde você está. Então, você decide, você quer dizer, o que você quer dizer? Que eu não quero fazer? Sou o Senhor? Eu disse résidência... O Senhor? Ó Ow Obra! Eu tenho alcáixas! Hã? Como é isso! Eu sou uma newidora Mostra? Você Imagine que Xini já minhamounta este? Eu% não. Mas eu não sei se você que não gostou! Pois sim. O que é que você se飲ou? Nós não vamos a dormir. Nós vamos a fazer isso. Me dá uma toozinha. Uma toozinha. Você vai morrer. Você vai morrer! Você vai morrer. Morte! e quando eu falo assim é xô alto euumo que este tipo de dâmas eu confio que o djimmy para mim gente, jimmy é bat se eu não falo assim como que a gente fala assim só uma bagua de água eu falo assim eu falo assim eu falo assim eu falo assim mas eu falo assim Quando derrubar a uma pode ser de um bom de pessoas. Esse é isso e se faz em um bombe de pessoas. Então, o que você quer dizer? Não, ele fez uma coisa que pudessem com você. O que é isso? Ele vai? Ele vai! Ele vai! Que é isso, ele vai te fazer? queria eu me consegui já lá o o pessoal O que você disse? Se eu não me devo. Que eu para o vos? Isso não é fácil. Ele não esqueceu as pessoas. A gente pode ver que está aqui. E você não sabe! Não é muito fácil. A gente pode ver. Você tem que ver. Esse aqui. É muito fácil. Eu não sei. Você não tem que fazer? Eu não sei. Eu não sei se. E não é molestado a sabidura, se eu não tractar conVEN because de uma multilhança, não importa o que Stück está falando, não importa o que esse homem não graspâto, não importa o homem disse que o corpo estava trabalhando como, vamos falar sobre nós, nós vivemos ela e precisa, e você pode ver o seu funcionário.. Você viveu geralmente? Sim. Porque você tem que ver isso. Como você viveu geralmente? Você viveu geralmente. Você viveu geralmente! 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 São 3,5 milagrilo! É! Outro Agora o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. E aí E aí E aí O que é isso? Por que você está fazendo isso? Você é tudo bem? Você está fazendo isso? Eu tenho que me fazer isso. Eu não estou dizendo que você está dizendo que você está dando para a sua vida. Bênis. 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 Não. Ok. Fique bem. Fique bem 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 bem. Anxia! Insia porque não drawing como professores de CGK. Sabemos que significa esse valor no curso? Sabemos no curso. Sabemos também que eles estavam numa segunda onda, さueiros poryear. Des braking eles estão no curso? Não! Agora você no quer saberlo. Mas isso para fazer a minha vida. Pois é, eles eles estão se assustando eles estão se associando eles for testar eles voldeico o carrinho podemos que nós vendo Eu não vou poder fazer isso. É lógico, é lógico e você que é que estão dividindo. Por que você acha que você está vendo? É! Estamos devendo fazer isso. Nós estamos perdidos agora. E eu não posso dizer que estamos fazendo isso. Estão ouvindo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós temos certeza de tudo que nós não sonhamos de ver. Eu não vejo. Eu não tenho nada. Eu não souberia. A qualquer outra coisa que nós vamos fazer. É uma coisa que eu posso fazer isso. Nós não vamos fazer isso? Sim, eu me lembro. Se você não quer dizer, é isso que eu estou à致 da data. Eu falei nisso que é que eu estou dizendo que eu estou dizendo, eu não estou dizendo nisso, eles vão se arrumar. Eu não estou dizendo que eles vão tomar tudo isso. É o outro? É que você está dizendo... Ela está dizendo que eu vou me dizer que ele está dizendo que o homem é de sua vida? Eu não tenho confiança em que isso aciona. Eu não tenho confiança em que eu, me diga que eu estou dizendo. Eu não tenho confiança. Eu não tenho confiança. Eu não tenho confiança. Vamos falar comigo. Você não vai ter tempo de existir? E aí E aí a gente vai gostar disso Não é cheguei o maluco Não acredito que nem gostei Eu não tenho medo É mesmo a gente Eu começo a fazer o que vai acontecer Eu não consigo A gente está lá o morando Eu não sou que a gente está lá A gente está lá Vamos ser como A gente se coloca é o a a a a é que tu mandei lá não é e aí olha que é isso é que eu posso falar ah se você não quer dizer que eu quero para que você não quero falar se você pode fazer uma coisa não é? é isso é uma coisa não é? é isso é isso uma coisa não é? uma coisa não é isso não é? isso é muito bom mas o brasil God Há mais nós. Então temos R$80,00. Agora, vamos pegar R$80,00. R$800,00? R$800,00. R$35,00. Para mim, R$80,00. R$80,00? Como é essa? Você está dizendo isso? Regresa? R$80,00? R$800,00? R$135,00. Aqui. Aqui já estávamos com o dinheiro de lá. Deixa eu levar em Montori, Bradford. Não, 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 não. Mitigam nisso Como eu falo pra mim? Eu tenho falado em mim Que não tenha valido em mim Eu devo me levar Eu tenho um bebê porque não posso fazer mais Eu quero dizer Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar que eu estou fazendo Eu vou ficar sem mais Eu vou mostrar Eu pergâmer Eu estou falando Você quer que você tenha ouvido? Você quer que você tenha ouvido você, não é? Você quer que você tenha ouvido? Sim, ele é. Sim, você quer que você tenha ouvido? É o que você tem porque... É o que você tem? Não, não é isso? É, você tem que ouvir. Àsas, você tem um barco para cuidar. É assim, isso aqui foi isso, você quer dizer que isso não acontece. Você não? Não. Você... Você não é amigo? Você viu? Você é amigo? Ah... Ai você, eu não... O que você vai fazer? Eu não sei se não. Agora eu vou fazer... Agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo. Eu estou fazendo tudo. Eu vou fazer tudo. O que é 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 Eu não posso falar, não posso falar, mas eu não posso falar? Eu não posso falar, mas eu posso falar? Eu posso falar e eu não posso falar. Eu vou falar com você. Eu estou falando assim. O que é isso? Obrigado. Não sei nada, o meu irmão é aqui. Ele voltou em um jeito que me lhe disse. Ele se lembrava. Ele tem um jeito que eu tenho medo. Ele vai me sentir com vocês. Eu fico mal com eles. Eles funcionam querem pedir uma que eu tenho. E não podemos dizer nada. Então, eu tenho que falar. Eu tenho um cara que eu falo de tomate aqui. Eu tenho que falar primeiro. Eu tenho que falar com todos nós. Eu quero deixar de fazer isso. Eu não quero que todos vocês morrerem. Você sabe que pessoalmente está começando com férias? Vocês não podem falar comigo? Não. Não. E eu ia ser parecido por isso. Não estou parecido por isso. Eu falo de para... Eu vou ficar parecido porque não está parecido. Você tem uma alho? Não está. Sim, eu te deixei, demora o meu pai. O meu pai tem o meu pai. Mas pelo que eu faço, seu filho tem o meu pai. Quando você vai vir com os dois, o pessoal vai te dar à tua casa? Ele tem que dar à tua casa. Não, não. Eu, porque ela vem comigo. Eu já disse, eu disse. Eu disse que ela estava aqui, eu disse... Mas eu disse que não disse que ele estava lá na sala para não perder. Não. E disse, eu não disse que o pessoal estava. Boa noite A gente passa se fosse A gente passa a desempos que foi O nome do verme Que foi Morte Olha ordem Relo Eu acho Queoda Eu quero que o meu papá estava aqui, o que aconteceu? Eu quero que o meu papá está aqui. Eu quero que ele fosse... Eu quero que ele fosse... Mas não vamos entrar. Eu quero que ele não só acesse. Ele estava escondendo. Estou mal ligado porque ele pedia... Quando ele estava lia... Ele estava acostumbrado para mostrarle-se... Como? O que é isso? ah 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 oh meu ah é meu batom 얼�er é isso me fizer perdi a lof sem , , , ,, ... , , ... , , , A 43 o que a gente fica aqui? A 40 anos de idade. A 40 anos de idade. Ia repagindo a 40 anos. Eu acabei de dar uma vez mais em anos. Eu acabei de fazer um movimento, mas não. Mas ela de seus filhos acontecem nesses anos. Eu não estou ligando. Eu acabei de usar o suelo. Sim. Também não estou fazendo. Eu entrei uma coisa? Não, está é o carro. É uma coisa mais rápida. O que é isso eu estou fazendo? Mas eu sou prende-lhe? Eu não me peguei. Eu não me peguei. Eu não me peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei a minha vida. Se ta carreta, vamos ver se eleva. Se eleva, se eleva. Adicione, adicione, adicione. Adicione. Ah, apá. Apá. Você está todo junto. Temos que ele vai cantar. Não entendi de uma criança. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.